Ressuscitou, ressuscitou, ele vive para sempre Vamos celebrar, vamos celebrar, vamos celebrar Ressuscitou, eu sei Eu acho que muitos saíram até bom, a coisa fica melhor, não é verdade? Vamos lá, tenta mais uma vez, Senhor Vamos celebrar, vamos celebrar Vamos celebrar, ressuscitou, meu Senhor Mais uma vez, vamos celebrar Vamos celebrar, vamos celebrar Ressuscitou, meu Senhor